E o presidente da Guiné-Bissau admitiu dialogar com o homólogo da Guiné-Conakry que encerrou unilateralmente as fronteiras com Bissau, Senegal e Serra-Lioa. A situação, que ocorreu em setembro por razões de segurança, provocou um mal-estar político. A posição foi expressa por uma Roussi Sokou em Baló, depois da proposta do presidente do Gana, que visitou ontem a Guiné-Bissau durante algumas horas. O presidente do Gana, na condição do presidente da exercício da CDAO, efetou uma visita de poucas horas à Guiné-Bissau. Essa foi a primeira visita do presidente da exercício da CDAO à Guiné-Bissau. O presidente do Gana propôs mediar as relações tensas entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry. O presidente da Guiné-Bissau aceitou a mediação, mas disse que nunca teve problemas com a Guiné-Conakry. Penso que não há inimigo permanente. Há momentos de fazer guerra, há momentos de fazer paz. Eu nunca tive problemas com o presidente Alfa, não. Mas houve o posicionamento dele. Agora, nós somos homólogos. Somos chefes de Estado de dois países irmãos. Nós temos que saber diferenciar os nossos problemas no país. Por isso que ele está aqui, aproveitou e falou comigo e disse que não opunha esta iniciativa dele. Mas mostrou-se disposto a dialogar com o seu homólogo, Alfa Kondé. Ainda na Guiné-Bissau, foi ontem enterrar em Capé o conhecido empresário agrícola guiniense, Carlos Alberto Barbosa. Carlos Capé nasceu em Ganadu, Bafatá, 6 de janeiro de 1940. Fez o curso de regente agrícola em Portugal. Dedicou toda a vida à produção agrícola. Deputado do PAIGC, em quatro legislaturas. Carlos Capé foi presidente do Sporting Clube de Bafatá, que sob o seu comando venceu o campeonato nacional. Acarinhada a figura pública de todo o país, com destaque para a zona leste. Carlos Capé morreu na sexta-feira, em Dakar, no Senegal, para onde tinha sido evacuado por complicações de saúde. Deixe a viúva Maimuna Jaló e quatro filhos, entre os quais a atual ministra do Estado e dos negócios estrangeiros, Suzy Barbosa. Carlos Alberto Barbosa foi sepultado em Capé, onde sempre viveu, num funeral que teve honras de Estado. Que o nosso Carlos era um grande amigo da família. Um coração de ouro. Um amigo para todas as horas e para todas as circunstâncias. Esse sentimento era também repartido para todos quantos com ele conviviam ou estavam perto do seu raio de ação. Conseguindo, com o seu regresso a Capé, depois de concluir o curso de Regente da Griga de Santarém, que o Carlos começou a mostrar a sua fibra, a sua coragem, a sua força e, sobretudo, o seu poder de encarar as coisas de frente. Recordo, e bem, embora mais novo, e sempre acompanhando-o de perto, viu-o lutar e reerguer das cinzas que a pé. Quer furando com coragem o bloqueio político imposto, Montando um alambique contínuo numa tabanca distante e escondida E fabricando clandestinamente aguardente Quer desbravando o mato para plantar cana-de-açúcar Ele mesmo ao volante do seu trator A matéria-prima que era comprada a outros agricultores Foi assim que Capé se reerguiu Pedra sobre pedra Foi crescendo e Carlos ganhou o seu espaço E impôs-se de forma definitiva e competente Como o verdadeiro chefe do clã Barbosa O alto comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau Anunciou a chegada de 24 mil doses de vacinas da AstraZeneca Na próxima semana, no dia 13 de julho, doadas por Portugal O alto comissariado para a Covid-19 Aguarda a chegada de 24 mil doses de vacinas Da farmacêutica AstraZeneca Que serão doadas pelo Estado português No dia 13 de julho Para a Guiné-Bissau está prevista a chegada A uma doação de Portugal Em 24 mil doses da AstraZeneca E com isso, isso é no quadro do apoio de Portugal para os países do Palauco e Timor-Leste Esperemos que se materialize na data prevista e que possamos ter mais vacinas disponíveis Por forma a perseguirmos as atividades de vacinação Além das doses oferecidas por Portugal O secretário do alto comissariado diz também que a Guiné-Bissau está a trabalhar para a aquisição das vacinas Devido ao aumento de infetados Estamos trabalhando não só para receber essa doação de Portugal Mas estamos trabalhando na aquisição, na compra mesmo De vacinas com outras fontes, com recursos do governo E mesmo também estamos aguardando a chegada de mais vacinas no quadro da COVAX Nesta última semana, o país resistou 35 novas infecções pela Covid-19 O que levou o total acumulado para 3.881 O total de óbitos mantém-se em 69 E mais 22 pessoas recuperaram da doença Temos que preparar face a esses alimentos Temos que preparar um grupo de recomendações Para apresentar às autoridades E de lá Veremos as medidas a serem tomadas Por forma a tentarmos contornar a situação O país está ainda a analisar as 45 amostras Para conhecer as variantes que neste momento circulam no território guiniense Ainda na Guiné-Bissau As vítimas das primeiras chuvas caíram na capital e que causaram estragos Já receberam materiais para reabilitar as habitações O donativo é do governo da Guiné-Bissau que diz estar preocupado com a situação das pessoas que ficaram sem teto A ministra da Mulher Família e Solidariedade Social entregou chapas de zinco e pregos às famílias do bairro militar Cujas casas ficaram danificadas com as primeiras chuvas Maria da Conceição Évora disse que o executivo está preocupado com a situação Sobretudo com as crianças que ficaram dias ao relento O governo preocupado com essa situação tem estado a colmatar esses problemas Trazendo um pouco de materiais para a reconstrução dessas casas Dessas famílias que ficam desalojadas E são famílias com um certo número elevado de um agregado familiar E sobretudo com crianças no seio dessas famílias Sabemos que a construção das casas, da maior parte das casas dos guinenses São construções precárias Então isso faz com que algumas em zonas úmidas Outras em zonas descampadas Então são condições propícias para que quer o vento, quer a chuva forte Provoca algum dano, algum estrago Os beneficiários louvaram o gesto do executivo E lembraram como tudo terá acontecido na noite de terça-feira Eu passo a miséria Mas ninguém está arranhado Ninguém está morrendo, ninguém está quebrando a mão e quem está quebrando a pé Eu falo Deus obrigado Que apoio ao governo dando Fica muito obrigado Que esse É apoio que ele dando Só no bairro militar A associação registrou cerca de 30 casas destruídas pelas chuvas Há situações idênticas no interior do país Inclusive o registro de um óbito Também a Embaixada de Cabo Verde na Guiné-Bissau Celebrou o 5 de Julho com um almoço para a comunidade residente Devido à situação da pandemia e às restrições impostas A celebração foi um encontro modesto Mas nas palavras do Embaixador Cabo Verdeano em Bissau Representou os primeiros passos para dar visibilidade À presença crioula no país A Embaixada não tem recursos Que atraia Assim, não é? De uma vez Mas eu acredito que já sentiram que a Embaixada está A renovar-se E quero ter vontade De trabalhar Para o bem comum Houve engajamento Portanto, das populações Mas há muita coisa ainda por fazer Esta pandemia Veio bloquear Série de Infraestruturas Que nós tínhamos Programado Fazer o arranque Económico Desde 2016 Até 19 Termina assim este Repórter África Obrigado pela preferência É tudo nesta edição Muito obrigada por nos ter acompanhado Fique bem Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho